Quando nós estávamos gravando as últimas cenas, um calor do cão, né não, Serjão? Tu suava, pingava, que nem um louco. Só que a cena não era com a gente, era com uma outra pessoa, que chegava e falava, sai daqui, que não sei o que é pra mim e tal. E eu tinha que ir ali pro lado do Serjão e falar qualquer coisa. Aí, Serjão, quer contar pros outros o que eu falei, que não tava valendo? Que a mulher chega bem pra mim assim, Fausto, e fala assim, sai daqui, sai daqui, sabe? Põe no seu lugar, você não me engana, vai pra lá. Aí eu saio, aí quando chega o Serjão e fala, é? Aí eu deixo o Serjão falar, porque é melhor, vai ficar melhor na tua boca do que na minha, né, Serjão? Fala só, mas só quero avisar uma coisa, é o último filme que ela faz comigo, né, Serjão? Olha! Beijão, Xuxa, obrigado, olha aí. Não, é até isso, ela na verdade utilizou uma coisa da ficção pra brigar com a realidade. A personagem dela tava sendo maltratada por uma outra atriz, uma grande atriz, Lana Kaplan. Aí ela chegava, ah é? Aí saia de cena e falava comigo assim, o ano que vem, vem Xuxa, sonho de menina 2, ela tá fora. Mas é uma criançona, né, cara? Essa menina é muito louca também, né? Foi, deve ter sido a primeira experiência. A Xuxa, cara, não, eu já tinha feito um filme dela chamado Requebra, assim, um tempão atrás. Mas o louco é isso, a Xuxa tem um bagulho, né, cara? Uma coisa meio louca assim, né? Que, na verdade, pô, é um brilho, uma coisa assim que é estranha. Mas se ela pintar ali, tu vira a cara normalmente assim, né? E, pô, é maneira assim, que ao mesmo tempo também tu sabe que ele é um ser humano comum, né, cara? Não é, gente? Mas tu vira, caramba, cara, mas tem um lance. Mas é um ser humano, pô. Mas tem um lance, cara. Mas é um ser humano. Fica assim, essa dicotomia na cabeça. Você encontra a Xuxa de manhã, então é uma tragédia como você. Ah, isso. Eu choro com essa porra. Ei, seu Sérgio, é o Loró. E aí, seu Sérgio.